No Vale do Aço, a situação também é crítica. Em Jaguaraçu, a cidade decretou estado de calamidade pública. O córrego que passa pela cidade transbordou e inundou casas e estabelecimentos comerciais. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até o município e trouxeram aqui reportagem para a gente, mostrando os estragos na cidade de Jaguaraçu. A reportagem está aqui, pode balançar. De acordo com a Prefeitura de Jaguaraçu, o volume de chuva registrado foi o suficiente para provocar estragos por toda a parte. Esta imagem, feita por um morador, mostra o momento em que a água invade as residências e estabelecimentos comerciais. A administração municipal ainda contabiliza os prejuízos. Essa chuva nunca foi vista, essa situação é a primeira vez que Jaguaraçu enfrenta isso. É uma catástrofe, é uma calamidade. Nós tivemos o centro afetado, destruído, várias pessoas desalojadas, várias pessoas perderam casas. Tivemos as áreas rurais, todas as estradas estão interditadas, tem famílias que a gente ainda não conseguiu alcançar para prestar o socorro. Conseguimos contatos, pedimos, vizinhos ligamos e conseguiram falar se a família está bem ou não, mas se perderam tudo. Mas tem estradas que a gente está desobstruindo hoje para conseguir chegar nessas pessoas. Segundo a Prefeitura, choveu aproximadamente 150 milímetros na madrugada de domingo. O ribeirão, que passa pelo centro da cidade, transbordou e teve lugar que o nível da água atingiu 2 metros de altura. A enxurrada derrubou a parede do que restou desta lanchonete, invadiu casas e deixou lama por toda parte. Este morador conta que tudo aconteceu muito rápido e que a mãe dele, de 94 anos, precisou ser resgatada pela janela da casa. Foi terça, a gente ficou a noite inteira por conta de tirar as coisas, de subir, mas não deu tempo a casa aqui, porque a água começou a entrar na minha casa também. Aí minha mãe foi para a minha casa e tivemos que subir com ela, então foi muito complicado. Foi a noite inteira tirando coisas, subindo coisas, lavando, aí acabou a água, acabou a luz e a gente ficou a noite inteira tentando melhorar alguma coisa. Tiveram dificuldade até para tirar ela, né? Como é que foi? Tiveram dificuldade para tirar, tivemos que tirar pela janela que a porta não abria. Aí a sorte que teve mais gente da cidade que ajudou, aí a gente conseguiu ficar uma turma por dentro, uma por fora e ela sem saber de nada, estava acordando, a gente acordou ela para tirar da cama. Aí devou para, eu moro aqui ao lado, ela foi para a minha casa, aí minha casa começou a entrar água também, teve que tirar ela, subir dois andares, colocaram o andar de cima, carregada para a escada. Primeira vez que isso acontece? A primeira vez. Com a força da água, esta casa que fica na divisa da área rural de Jaguaraçu e a cidade de Antônio Dias desabou. Esta imagem mostra o momento em que o corpo de bombeiros resgata dois moradores. Um homem de 24 anos que morava na casa está desaparecido. Em Timóteo, pelo menos 47 pessoas que moram em áreas de risco no município estão alojadas em escolas públicas. Com a elevação do rio Piracicaba, algumas casas próximas precisaram ser evacuadas. Nas áreas de encostas, outras três foram interditadas, depois com a encosta veio abaixo. Débora recebeu a orientação para sair da residência onde mora há cinco anos com os filhos. Está muito complicado, a gente está em área de risco, com essa chuva que não para, está descendo terra sem parar. E a gente tem que sair. Vocês vão sair então? Vamos, a gente vai sair. A gente vai sair porque tem as crianças. Por causa das chuvas, o município de Timóteo decretou estado de emergência. Está exatamente na expectativa de a gente ter que buscar recursos para poder refazer alguns dos locais que foram prejudicados. E também buscar a legalidade para poder exercer esses atos com maior rapidez e de forma com que a gente possa restabelecer a normalidade da cidade o mais rápido possível. Nós temos aí uma expectativa de muita chuva durante toda essa semana. Então a gente tem que redobrar o cuidado, peço às pessoas que tenham muita atenção com as orientações que a Defesa Civil vai estar repassando durante a semana. E vamos monitorar mediante as orientações que a gente também recebe dos órgãos superiores. É um abraço aí ao prefeito Douglas Wilkes, que está no segundo mandato, foi reeleito e pegou uma barra em Timóteo. Há exemplos de Valadares, que constantemente a gente vem de uma sequência de cheia terrível. É o nosso abraço aos moradores da região de Timóteo e todo o Vale do Aço. Obrigado, viu, Gisele? Você e Rodney, transmita aí nossa solidariedade e o microfone e a Câmara da TV Leste está à disposição. Não só para mostrar a calamidade, quanto calamidade, porque a gente não está aqui para espetacularizar o que é ridículo. A gente está aqui para mostrar e até para chamar atenção para o governo de Minas, para o governo federal e outros tantos organismos e instituições que possam ajudar essas pessoas sofridas. Olha só a ação que fica, a morada das pessoas. A gente vê criança ali na cena, né? A gente transmite também um abraço aos bombeiros, que são os guerreiros que nesse período trabalham assim dioturnamente, né, gente? Então a gente mostra aqui, mas não é para ridicularizar as pessoas que aparecem como personagens, né? Muito pelo contrário, para mostrar os danos que ocorreram e que a gente consiga com a solidariedade, que é peculiar, que é marca, né, na carne, no DNA do brasileiro, em que a gente consiga juntos reconstruir, né, ajudar essas famílias e, claro, cobrar do poder público. É, porque a chuva é a bênção de Deus. A chuva só cai para abençoar a terra. Quem planta, quando vem a chuva, colhe. Mas acontece que nós temos problemas de infraestrutura que eles alcançam quase que todas as nossas cidades aqui da nossa região, da nossa área de cobertura. São 165 cidades de alcance da TV Leste aqui no Leste e no Nordeste. E constantemente, já vai para seis anos que eu estou, já estou seis anos na TV Leste, no balanço geral, cinco anos e sete meses. Sempre nesse período de janeiro, a gente está falando desses problemas de cheio de rio. É um fenômeno da natureza? É. A natureza está descontrolada? Tá. Mas a gente joga sofá no córrego, joga tubo de televisão, a gente joga sacola de supermercado. É a péssima educação ambiental que a gente tem, né? Se é que temos essa educação, né? Somos deseducados, né? Somos deselegantes com a natureza e a natureza devolve tudo. Pode olhar lá quando vem a cheia. Olha lá o tanto de garrafa que vem junto. Olha lá o sofá velho que vem junto. Então nós temos problemas de infraestrutura que são seríssimos. No tempo da seca, as nossas cidades, os nossos gestores, os nossos governos precisam pensar na infraestrutura das cidades. Olha só como é que fica aí a rodovia. Rodovia federal que ele lê que apareceu. Quer dizer, é complicado.